e aí rapaziada de tudo estamos aqui para mais um box dessa vez eu estou aqui trazendo essa criança aqui que é um minicooler chama clenco ontem comprei esse aqui na amazon dizem que isso é para notebooks para pc portátil pequenos pronto para quando você vai estar jogando algum jogo fazendo algum trabalho uma renderização de vídeo automaticamente o computador fica muito quente às vezes perde até um pouco desempenho pronto às vezes a vento in zoa o cooler que vem dentro dele não é o suficiente às vezes pra pra a temperatura abaixar entende tipo fica aquela temperatura bem alta estou aqui com o intel school canon pra quem ainda não viu o vídeo aí vou deixar aí pra vocês acessar o link aí pra ver o vídeo sobre esse computador maravilhoso eu adorei esse computador aqui é um mini computador poderosíssimo mas vamos ao que interessa eu vou que abrir a caixa do do cooler né e o interessante é isso pra nós essa saída de ar tanto para notebook ou para qualquer outro aparelho que seja portátil você pode conectar ele esse aparelho aqui né que eu comprei agora aqui para poder a temperatura baixar o show que abrir para a gente dá uma olhada como é que isso funciona né acho que aqui do lado é que isso vem nem sei como é que abre isso sincero pessoal você quer abrir aqui alguma coisa pronto vem com isso aqui vem as borrachinhas porque servem essas borrachas essas borrachas servem pra depende do tamanho varia de notebook notebook ou para mini computadores varia a saída de ar entende então tem computador sem a saída maior outras médio menores então ele vem com várias borrachinhas com determinados tamanhos né é pra gente que fazer um teste como é que fica isso que mais que vem aqui vem com manual óbvio né a gente dá uma uma leiturinha aqui ver porque que servem as coisas e tal como isso não vem ao caso você como tiver tempo né que mais que vem aqui pra ver que esse papel preto o que que é esse papel preto aqui pessoal vai ser o que é autocolantes bom não sei para que que serve isso mano parece uma pois vocês souberem se deixe nos comentários me fala o que que é isso que não faço a mínima não bom não é autocolante não não sei o que é essa porra aqui não isso também vem com isso não sei para que não faço a mínima para que que é isso parece também um autocolante e aparece autocolante pessoal e aqui se tira o papel branco aqui são autocolantes não sei para que que é tem que ver no manual para saber que que para que que serve isso aqui ele vem com um cabo que liga nele USB que é ligado no computador se ele trabalha via USB né bom aqui tá a criança um bocado um bocadinho grande um bocado grande essa porra olha sai daí deixa eu tirar aqui ele bom pessoal isso aqui é um é meio monstruoso né aqui na minha mão aqui na minha mão para cabo na minha mão mas fica uma e monstruoso aqui no pronto isso é o cooler bom bem interessante tudo o fabricante disse que ele consegue esfriar aí o teu pc aqui também tem um regulador ó é digital que tem um mod os modos aqui tem para você contou controlar são botões e ele digital eu vou ver pronto eu não sei se eu faço mas pra frente um vídeo mostrando pra vocês ele funcionando se realmente vale a pena não 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 mas eu estou fazendo aqui mesmo só um box pra vocês ver se isso vai vai focar alguma coisa bom esse aqui acho que isso também sai não sei se isso sai mas meu deus isso é novidade a lembrei aqui ó aqui os autos colante que veio e veio é daqui ou seja isso deve estragar com o tempo alguma coisa você pode substituir colocar esse tem só tira um lado pode ver que o outro aqui ou se tira esse ele parece que cola no notebook porque é isso acho que vai assim pessoal a gente pega aqui a cadeia de saída de área aqui eu acho que isso vai assim mano com a borracha é claro né com a borracha primeiro aqui porque a borracha que vai isolar essas borrachas o que veio né nem sei como é que isso funciona mano mesmo só com o tempo para ver como é que isso trabalha bom aqui aqui tem um protesto a borracha ela consegue encaixar aqui porque consegue encaixar aqui nessas bordinhas tem um alto relevo aqui e pronto a entrada toda igual sua saída que que muda é que por causa da vareia do notebook que vai poder dar aquele aquela colada né aquela lacrada poder puxar bem o ar quente de dentro do do computador bom pessoal esse aí foi um boxe que tem alguma coisa dentro da caixa que a ver com uma coisa da caixa bom nada de interessante um papel com deixa eu acho que nossa língua não só tem espanhol e inglês a daqui é pra provar alguma coisa do que o fabricante diz aqui documentos do produto coisas gratuitas é entrar nesse site aqui aí você vai ver se coisas pronto é isso que veio tudo nós tem mais alguma coisa não tem mais nada dentro da caixa bom pessoal praticamente isso você gostou do vídeo deixa um like aí que ajuda bastante o canal e você tiver alguma dúvida deixa nos comentários e dizer que você achou sobre um mini cooler exterior aqui para colocar um cooler externo aqui para colocar no nosso computador para esfriar eu vou fazer um teste aí depois nos comentários que a coisa eu digo como é que ele trabalha e também tem vídeos na net aí dos americanos usando ele dizem que perde que ele consegue diminuir bastante a temperatura mano tipo fica uma temperatura legal mano isso ajuda bastante a gente existem o notebook aí aquece muito mano e a gente tem medo de queimar ventoinha porque não consegue não dá conta do do desfriar o computador como deve ser por dentro né mas pronto é isso que eu trago aqui pra vocês então até o próximo vídeo um abração e fui E aí